Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje. Estamos mais uma vez focados no concurso do TCE do Rio de Janeiro, Banca Sebrasp, tá legal? Faremos hoje um simulado de contabilidade pública, tá? E aí eu consigo com esse simulado dar pra vocês aí uma série de informações sobre várias matérias que são cobradas no edital, tá? Se você estiver vendo esse vídeo por último de todos os que eu coloquei aqui, desejo a você uma boa prova, vá com calma, vá com tranquilidade, você já fez o que devia ser feito, tá legal? Agora é chegar na prova e traduzir para o papel todo o esforço que você colocou nesses meses de preparação. Vai dar tudo certo, vamos com tudo e pensa, não deu certo, não consegui passar, meu amigo, tá vindo TCDF, tá vindo TCE Goiás, tá legal? Então assim, é questão de tempo para você conseguir uma vaga maravilhosa em concursos públicos, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, sou analista administrativo de Autarquia Federal, passei em primeiro lugar nesse concurso, eram 800 candidatos por vaga aproximadamente, nível superior, 5 dígitos, sou feliz pra caramba e estamos juntos, tá galera? Vamos começar esse simulado aí porque o que você quer nesse vídeo é conteúdo e estou aqui para te passar o que conseguimos pescar aí de algumas questões, todas elas são Sebrasp, tá galera? Então vamos à primeira questão. Julguem o item subsequente relativos à estrutura do plano de contas aplicado ao setor público PECASP e a natureza da informação contábil. Os fatos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas devem ser registrados em contas de natureza de informação patrimonial, certo ou errado, galerinha? Vamos lá, 5 segundos pra você pensar. Meu amigo, primeira questão, você vai marcar gabarito correto, tá? Eu na época quando eu estudava essa matéria, eu falava assim, rapá, mas como fato financeiro, não é balanço financeiro, entra com patrimonial. Meu amigo, eu pensei o seguinte, olha, o que está escrito lá, às vezes até a gente aprende por osmose, né? Meu amigo, o que é fato financeiro ou não financeiro está contido no balanço patrimonial, não é? Pronto. Então uma dessa eu matava dessa forma aí. Eu só vou passar pra vocês o comentário, tá? Esse material vai estar disponível pra vocês aqui no vídeo, é só você pedir autorização que eu libero o material pra você, tá bom? Então vamos lá, olha o que acontece ali, natureza de informação orçamentária, natureza de informação patrimonial, que é a questão, né? Então vamos lá, registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com a composição do patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas, tá? Então no PECASP você tem três tipos de natureza, a natureza orçamentária, né? Então você tem planejamento e execução orçamentária, a patrimonial que a gente já conversou, tá? E a natureza de informação de controle, tá? Então são aqueles atos de gestão que possam vir a produzir modificações no patrimônio, tá legal? Então basicamente é isso que você precisa saber, tá bom? Então galera, a primeira questão você vai marcar gabarito correto, tá? E aí a gente vai agora para a segunda questão, vamos lá? Bom, quanto ao reconhecimento das variações patrimoniais diminutivas, VPDs e das variações patrimoniais aumentativas, VPAs, no âmbito do setor público, julgue o item a seguir. Uma VPA é realizada no caso de recebimento efetivo de uma doação, certo ou errado, galera? Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixe seu like, gostou aqui do canal, gostou aqui dos vídeos, das playlists, enfim, peço que você se inscreva no canal, paga nada para se inscrever, compartilhe com seus amigos, vamos disseminar esses vídeos, são totalmente gratuitos, aqui você não paga nada, tá bom? O que eu quero é você aqui comigo assistindo os vídeos para que eu possa repassar conhecimento. Estão fechados? Beleza. Galera, então o que você acha aí dessa questão número 2? Aí o que acontece? Na número 2 você também vai marcar correto, porque um dos tipos de VPAs são justamente as doações, a gente vai ver no comentário eu trouxe os tipos de VPAs, tá vendo? Olha lá. Nas transações com contribuintes e terceiros quando eles se efetuarem, o pagamento ou assumirem, compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária e investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade ou fruição de serviços por ela prestados. Esse é o primeiro. Segundo, quando a extinção parcial ou total de um passivo, isso aí, se você extingue o passivo, você tem o que? Uma VPA, tá? Terceiro, geração natural de novos ativos, VPA também. E o quarto, que é o objeto da questão no recebimento de doações e subvenções. Fechou, galera? Então, o número 2 você vai marcar como correto. Agora a gente vai para a questão de número 3. Galera, vamos lá? Olha lá. Considerando o NCASP, tá? Em sua oitava edição, IESNBCTSP... Opa! Embora aqui. Estrutura contábil, julgue o item a seguir. Os objetivos das informações contábeis e das estatísticas de finanças públicas podem ocasionar interpretações diferentes para o mesmo fenômeno. Meu amigo, pode ou não pode? Certo ou errado? Vamos lá. Galerinha, essa questão está correta, tá? Então, é possível você ter interpretações diferentes, mas o que realmente importa é o alinhamento das ações. Isso é o que realmente a gente precisa ter. Aí eu vou colocar lá no comentáriozinho para a gente dar uma olhada se a gente consegue complementar de alguma outra maneira, com fins de apurar o seu estudo. Então, os objetivos, as informações contábeis e das estatísticas são distintos e podem ocasionar interpretações diferentes para o mesmo fenômeno, mas deve-se buscar sempre que possível o alinhamento dessas informações. Isso está lá na NBCTSP. Fechou? Tranquilo? Literalidade do normativo em questão, tá? Então, a gente vai marcar a número 3 também como correta, tá? Número 4, galera. A cerca da estrutura e do fechamento das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, julgue o item a seguir. Quanto à destinação no balanço financeiro, as despesas, desculpa, as receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas em ordinárias e vinculadas. Tá certo segregar em ordinárias e vinculadas ou tá errado? Vamos lá, pensar um pouquinho aí, galerinha. Meu amigo, é o seguinte, tá certa essa afirmativa, tá bom? Por quê? Porque quando você fala de receita e você tem aquela discriminação por fonte e destinação de recurso, aí você realmente fará a segregação em ordinárias e vinculadas, tá? Vamos lá só no comentário para ver se a gente adiciona mais alguma coisa para você. Então, segundo a estrutura da MCASP, o balanço financeiro é composto por um único quadro, um quadro só no balanço financeiro, tá? Que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas. Então, galera, não tem dúvida, literalidade do nome ativo, a gente tem a número 4 como gabarito correto, meu amigo. Vamos para a número 5, sem perder tempo, a respeito da estrutura do PCASP e suas respectivas naturezas da informação julgue o item subsequente. Os entes da federação não poderão detalhar a conta contábil em níveis posteriores ao nível apresentado na relação das contas do PCASP. Certo ou errado, galerinha? Lembrando só o seguinte, tá? Além de serem questões do SESP, tá? Do SEBRASP, eu trouxe a parte realmente ligada à contabilidade pública. Tem muita questão de contabilidade pública que se mistura com o orçamento público, eu não trouxe nenhuma, tá? Então, assim, é só para vocês entenderem, né? Porque tem realmente, eu tentei pescar a questão do SEBRASP muito falando de receita orçamentária, extraçamentária, despesa. Então, eu procurei realmente trazer essa parte específica da contabilidade pública. Mas você vai ver muitas questões da sua prova que podem misturar esses conceitos. Não tem nenhum absurdo, tá bom? Galera, essa questão, ela está errada, tá? Por um simples motivo. É ali na terceira linha. Os entes da federação poderão detalhar a conta contábil em níveis posteriores ao nível apresentado. Então, em relação ao nível, o que você não pode é você trazer o detalhamento anterior, porque o anterior já foi trazido. Então, o que você pode é, dali para frente, você fazer esse detalhamento, tá bom? Então, é isso que você tem que ter em mente por causa desse não aí. A alternativa, ela está errada. Vamos lá no nosso normativo para você ver, tá vendo? É o MCASP, oitava edição, detalhamento da conta contábil. Os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PCASP, beleza? Então, a gente vai marcar a número 5 como errada e eu já vou para a número 6 sem perder tempo, né, galera? Com relação aos procedimentos contábeis de mensuração de ativos e passivos, julgue o item a seguir. As provisões se distinguem, tá? Dois demais passivos, porque a existência delas será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estejam totalmente sob controle da entidade. Você marca certo ou você marca errado? Lembrando, galera, se eu estiver muito rápido, separa um pouquinho o vídeo, dá uma pensada, tá? Qualquer coisa, você bota uma velocidade menor no YouTube, a gente tem essa possibilidade, né, botar 0,75x. Ou se eu estiver devagar, você bota 1,5x, 2x, fica a sua critéria. É importante você acompanhar todo o vídeo, né, com as explicações e depois você pode pegar esse material e fazer sozinho, tá? São todas questões de concurso anterior de semestre. Isso é um concurso bom, tá? Eu tenho concurso aqui, tem prova aqui de procurador, de auditor de CFAZ, então o nível é bom, tá? Eu não alisei muito não. Uma ou outra é mais tranquila, mas todas de nível, assim, de auditor, enfim. Na pior dos hipóteses, tem questão de analista, de técnica eu não peguei nenhuma, tá? Galera, essa questão, ela está errada, pelo motivo, né, que, assim, na verdade, para eu conseguir chegar no erro dela, eu peguei a, no caso, a definição de provisão, isso que é o importante, tá? Então, galera, primeira coisa, a provisão, ela é o quê? Uma obrigação presente, tá? Então ele está falando ali de evento futuro, incerto, é uma obrigação presente, tá legal? Provável saída de recursos, tá? E você tem uma estimativa confiável, então essa questão de futuros incertos, ela fica errada, tá legal? Por conta desses dois detalhes, é uma obrigação presente e você tem uma estimativa confiável. Eu vou levar lá para o normativo para você dar uma olhadinha qual foi a justificativa que eu trouxe, né, para a gente aqui. Então, o que é uma provisão? São obrigações presentes, derivadas de eventos passados cujos pagamentos esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços e que possuem prazo ou valor incerto. Reconhecimento de provisão, como é que a gente, né, tem esse reconhecimento? Foi como eu falei, então, obrigação presente, ser provável uma saída de recursos e ser possível fazer uma estimativa confiável de valor. As provisões são reconhecidas no passivo em contas patrimoniais, além de ser reconhecida, em contrapartida à provisão, uma VPD como a constituição da provisão, beleza? Então, ficou tranquilo? Então, é obrigação presente, galera. Não tem nada de futuro incerto, você tem uma estimativa, inclusive, confiável. Então, em nenhum momento você vai verificar ali essa questão de futuro incerto, né, porque fala toda hora de o quê? É obrigação presente e resultante de evento passado, tá legal? Não tem nada falando de futuro ali, tá? Pode ser a questão de prazo ou valor incerto, beleza, mas futuro não faz sentido. Na minha visão, foi isso que fez com que a alternativa se tornasse errada, tá? Então, agora, galera, vamos para o número 7. Vou botar lá para vocês verem. Com relação aos procedimentos contábeis de mensuração de ativos e passivos do setor público, julgue o item a seguir. No caso da depreciação de um ativo de infraestrutura, recomenda-se que seja depreciado separadamente cada componente de um item que tenha custo significativo em relação ao custo total do item, tá certo ou tá errado a número 7? Meu amigo, essa questão, ela está correta, tá bom? Exatamente, a própria questão, ela te ajuda, né, porque se você verificar, ele coloca ali, ativo de infraestrutura. Então, você tem um ativo que ele tem um porte bem considerável. Esse é o primeiro ponto para você analisar. O segundo é o seguinte, ele fala de custo significativo. Então, cara, se o custo é significativo, faz todo sentido você fazer uma depreciação separada, entendeu? Então, por conta disso, o gabarito tá ok, tá? Ele tá certo. Eu vou só colocar lá na explicação para a gente pegar mais alguns detalhes, tá? Ativos de infraestrutura são ativos que normalmente podem ser conservados por um número significativamente maior de anos do que a maioria dos bens de ativo imobilizado. Então, tem a questão dos anos, né, da durabilidade. Para serem classificados como ativos de infraestrutura, os mesmos, deverão ser parte de um sistema ou de uma rede, especializados por natureza e não possuírem usos alternativos. Exemplos desse ativo incluem rede rodoviária, sistema de esgoto, né, sistema de abastecimento de água e energia, rede de comunicação, pontes, calçadas, tá bom? E aí, depois ele fala, em relação à depreciação dos ativos, recomenda-se que cada componente de um item com custo significativo em relação ao custo total seja depreciado separadamente, tá? Sempre lembrando o custo significativo. Então, por exemplo, né, questão de pavimentação, de estrutura, meio fio, calçada, ponte e iluminação desse sistema de rodovia. Tudo tranquilo, galera? Podemos para o número 8? Então, vambora que a gente está chegando no nosso final aqui. Vamos lá. Número 8, né, julgue o item subsequente referente ao balanço orçamentário. Caso recursos financeiros tenham sido destinados a gastos com saúde ou educação, essa informação deverá ser detalhada no balanço orçamentário, certo ou errado? Deixei até o gabarito ali, ó. Tomara que você não tenha visto. Bom, se você viu ou se você respondeu certo, show de bola. Agora, por que, desculpa, galera, errado, o número 8, errado. Por que que está errado, tá? Então, é o seguinte, o erro aí, na verdade, é o seguinte, ele fala de deverá ser detalhada no balanço orçamentário, tá? Então, vamos dar uma olhada lá na nossa explicação para você ver o que eu pus para vocês, tá? Então, as receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto destinação em ordinários vinculados. Deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações a educação, saúde, previdência social e assistência social. Aí, quando a gente volta na questão, só para a gente conferir, olha lá. Caso recursos tenham sido destinados a saúde ou educação, essa informação deverá ser detalhada no balanço orçamentário, tá? Então, por conta disso, essa questão de detalhamento no mínimo, tá? Aí fica errada a alternativa, tá bom? Então, o número 8, a gente vai marcar como alternativa errada, detalhamento no mínimo, no mínimo. Então, é uma obrigação ao detalhamento de gastos com saúde e gastos com educação, tá bom? Beleza, vamos para o número 9, galera? Então, julgue o item subsequente referente ao balanço orçamentário. Quando existentes, os valores destinados ao refinanciamento de dívidas da entidade deverão ser apresentados nas categorias de dívida mobiliária e dívida contratual. Tá certo ou tá errado essa alternativa, galera? Deixa eu botar aqui de novo, desculpem. Meu povo, tá certa a questão, tá? Porque o que acontece? Quando você fala de refinanciamento de dívidas, tá? Essa conta, ela tem que ser apresentada como dívida mobiliária e dívida contratual, tá bom? Essa é a literalidade do dispositivo, tá? Então, vamos lá para o número 9, para a gente dar uma olhadinha. Então, conforme o capítulo 2.5.1, né? Então, o que a gente tem ali? Operações de crédito e refinanciamento. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas externas e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento. Então, por isso, galera, a gente vai marcar a número 9 como gabarito correto. Vou deixar até mais uns 5 segundinhos para dar uma olhada aí na explicação e aí eu já vou para a última questão do nosso simulado, tá? Beleza? Vamos lá? Então, a última questão. A gente vai lá para o número 10, tá? Então, vamos ao número 10. Essa questão, galera, está certa ou essa questão está errada? Galerinha, essa questão está errada, tá bom? Porque, na verdade, a competência para essa questão de criação, alteração das contas contábeis é da Secretaria do Tesouro Nacional, tá bom? Então, por isso, essa questão está errada. Eu vou levar lá para baixo para vocês darem uma olhadinha aqui em relação ao número 10, tá bom? Então, a competência para a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas foi atribuída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a STN, Contra o Órgão Central de Contabilidade da União. Então, dessa forma, cabe a STN criar, alterar, excluir, codificar, especificar, desdobrar e detalhar as contas contábeis. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Deixa eu só fazer uma situação aqui antes da gente finalizar o vídeo, porque eu acho que ficou uma dúvida em relação ao número 8, tá? Deixa eu só voltar aqui no número 8, tá? O que acontece? Caso os recursos financeiros tenham sido destinados à saúde ou educação, essa informação deverá ser detalhada no balanço orçamentário, tá? E aí, o que acontece? Então, ele está falando, vamos lá, gastos com saúde e educação. Aqui, gerou-se uma dúvida aqui no momento da resolução, eu achei estranho aqui a questão, não sei se você achou, então por isso que eu fiz questão de voltar para a gente comentar, que a gente faz ao vivo, tá? E aí, eles vão para o balanço orçamentário, tá? Então, gastos com saúde e informação, essa informação deverá ser detalhada no balanço orçamentário, ele fala em recursos financeiros, tá? Esse gabarito aqui, ele foi dado como errado, tá vendo ali? Gabarito errado, aí a gente vai voltar lá na questão para a gente dar só uma verificadinha. As receitas e despesas orçamentais deverão ser segregadas quanto a destinação em ordinários e vinculados, deverão ser detalhadas no mínimo as vinculações, educação, saúde, previdência social e assistência social, conforme a MCASP, oitava edição, capítulo 3, tá? Então, o que acontece? O que eu estou achando que está errado aqui, tá? Seria a questão de recursos, eu acho que agora eu consegui pegar, enfim, galera, aqui a gente não é perfeito não, aqui a gente está para aprender e eu também aprendo, né? Até porque eu também não sou um expert, mas tem contabilidade pública, tá? Enfim, eu sou somente um aluno, né? Que conseguiu ter um desempenho excelente em provas de controle, né? E conseguiu aprovações em vários concursos públicos, tá? Então, queria só deixar isso bem claro, tá? Tanto é que eu dou vários simulados em várias matérias com um estudo prévio para poder passar para vocês. Então, feitas essas considerações, o que acontece? Ele está falando de despesa orçamentária, então lá em cima na questão está falando de recurso financeiro, então por conta disso, tá? É que aí você tem a alternativa errada, tá bom? É recurso orçamentário, tá? Então, exatamente do jeito que está falando na MCASP, as receitas e despesas orçamentárias, beleza? Ficou claro, galera? Enfim, então aqui ninguém é perfeito, vamos estar sempre buscando trazer o melhor para você, tá? E qualquer coisa, a gente vai corrigindo aqui, mas o importante é você entender, tá? O porquê da alternativa está certa ou está errada, não só o gabarito, como também o entendimento, né? Da questão conforme os normativos. Beleza, galera? Tamo junto, obrigado por hoje, boa prova para vocês, estou à disposição, tá legal? Sigamos firme nos concursos, independentemente do teu resultado no TCR de janeiro, você tem que continuar estudando, você fez a prova domingo, segunda-feira você não está no TCR trabalhando, então ele não está pagando, pelo menos até o momento, os seus boletos que você recebe todo mês, então você tem que continuar estudando, tem muita coisa boa pela frente aí, como você tem visto aqui no canal, beleza? Tamo junto, galera, um abraço, valeu, fui!